Oi Silvia, boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Cidade Atleta. A menina tem 6 anos de idade e o menino apenas 3 anos de idade. O pai, na verdade o padrasto e a mãe são suspeitos de estarem, estavam na verdade Silvia, torturando essas duas crianças segundo a polícia. De acordo com as investigações, há dois meses o avô devolveu as crianças para a mãe. Aí ele estava tentando vê-las e a mãe nunca deixava. Então o avô decidiu procurar o conselho tutelar. E o conselho tutelar foi até a casa, pegou as crianças e as levou à delegacia. Chegando lá, elas relataram para o delegado que estavam com muita fome e o delegado também relata o que essa mãe e esse padrasto estavam fazendo com elas. Na tela. Uma das crianças relatou que hoje pela manhã ela foi amarrada com um cinto e depois forçada a pôr um pano na boca porque ela estava chorando muito alto. Em apuração, foi relatado outros fatos que teve vários outros episódios de tortura, como uma das crianças não gostava de quiabo e tanto a mãe quanto o padrasto forçava ele a comer até vomitar e depois comer o vômito, amarrar com o pau com a mão para cima e se não aguentasse e abaixasse a mão apanhava, chinelada na boca, dentre outras coisas. Eles estavam junto com a polícia militar, eles reagindo à ocorrência porque as crianças foram retiradas pelo conselho tutelar. Nisso eu acionei a polícia militar, eles trouxeram para a delegacia e foi dada a voz de prisão em flagrante. Se você ver aí a fala do delegado, essa mãe tem 21 anos de idade e o padrasto 23 anos. Os dois então foram presos em flagrante e agora vão responder pelo crime de tortura. Eu volto com você.